Samba, galera, que o samba é uma coisa tão boa Ó, nós aqui outra vez no Samba na Gamboa Fique ligado, pois quem é do mar não enjoa Fique com a gente aqui no Samba na Gamboa O samba é a nossa raiz, o samba não pode parar É a verdadeira arte popular Olha ele aí O samba, olha ele aí Hoje o Samba na Gamboa recebe dois grandes mestres da música Um é conhecido como sambista, mas já passou por todos os ritmos O outro namora o samba desde sempre, mas é marcado pela mistura dos sons Sem se importar com as classificações O que Martinho da Vila e João Donato sabem fazer muito bem É samba de primeiríssima qualidade Vamos renascer nas cinzas Plantar de novo um alvoredo Com o calor das mãos unidas Na cabeça, na cabeça, um grande enredo Altos compositores, cantando o samba no terreno Abrocha a samba no terreno, na cabeça, um grande enredo No meio da quadra pela madrugada O senhor parte dele, o senhor parte dele O samba na avenida de azul e branco é o nosso papel Mostrando pro povo que o berço do samba é infinisabel Tão bonita, tão bonita, tão bonita, tão bonita Tão bonita, nossa escola Tão bonita, tão bonita, tão bonita, tão bonita, tão bonita Tão bonita, que o serontищ da terra, folha Amém. Samba na avenida de azul e branco é o nosso papel, mostrando pro povo que o berço do santo tem de Lisabela. Samba na avenida de azul e branco é o nosso papel, mostrando pro povo que o berço do santo tem de Lisabela. Samba na avenida de azul e branco é o nosso papel, mostrando pro povo que o berço do santo tem de Lisabela. Samba na avenida de azul e branco é o nosso papel, mostrando pro povo que o berço do santo tem de Lisabela. Eu sei como comecei profissionalmente. Profissionalmente, como foi? Profissionalmente foi no terceiro festival do MPB, TV Record, São Paulo, 67, fazem estando 45 anos. Caramba. Eu peguei o primeiro disco que eu fiz de 69 e regravei ele todinho, porque é outro tempo, é outra tecnologia, é outra forma, tudo era outro, né? Até eu sou outro, cara. Tudo novo, é. Então, é um novo disco antigo. O que que tinha já no seu primeiro trabalho, que foi uma explosão? A primeira forte foi Casa de Bamba. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Esse foi o primeiro sucesso, porque naquele tempo tinha duas paradas, a parada de São Paulo e a parada do Rio. O Casa de Bamba estourou primeiro em São Paulo, por isso que foi logo a ser. Foi uma explosão. Explosão. E depois o segundo, que já foi nacional, foi o Pequeno Burguês. Fiz felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular, particular, ela é particular, particular, ela é particular. É uma conversa. Aí, não. Vamos tocar, vamos por aí. Um grande amor sempre tem melancolia, tem tristeza e alegria no mundo de ilusão. Num grande amor, tem de tudo um bocadinho, tem ternura, tem carinho, tem castigo e tem perdão. Se o amor, tem de tudo um bocadinho, tem ternura, tem carinho, tem castigo e tem perdão. Se o amor se esvai, saudade tem. Um novo amor virá também. Se alguém brincou, sorriu, cantou, feliz ficou. Se alguém brincou, sorriu, cantou, feliz ficou. Se amor, feliz ficou. Se amor demais, perdeu a paz. Chorou, chorou, chorou. Chorou, chorou, chorou. Chorou Chorou Conta um pouco do início da sua carreira Como é que foi o início da sua carreira, João? Eu nasci no Acre, em Rio Branco E eu ganhei um acordeãozinho de brinquedo quando eu era criança E aí eu saí tocando aquelas coisas de caibalão, ciranda, cirandinha O pessoal aí viu que eu tinha tendência para música Aí quando eu cheguei no Rio com 11 anos Eu já vinha tocando acordeão e tinha o Luiz Gonzaga como meu ídolo Você é um artista que não é classificado com estilo musical Já se preocupou alguma vez isso? Não, não Já disseram até que eu tenho um estilo próprio Que tem até seguidores, digamos assim Claro que é a influência de tudo que eu já ouvi Desde que eu comecei a gostar de música Eu comecei pequenininho Aí eu estava na beira do Rio, lá no Acre Quando eu tinha uns 5, 6, 7 anos Passou uma canoa na beira do Rio Alguém vinha subindo uma melodia E eu fiquei, pela primeira vez Eu fiquei com uma certa nostalgia Uma certa melancolia que eu não conhecia Sentia uma coisa estranha De que coisa engraçada A música é capaz de fazer na gente Às vezes nos deixa um pouco assim Mais suaves, mais amorosos e tudo mais Então a música tem essa grande qualidade E eu senti isso logo E aí me apaixonei pela música Aí comecei a ouvir música de todos os estilos E comecei a gostar do jazz E da nossa música brasileira Mais tarde eu conheci Tom Jobim João Gilberto, Johnny Alf E nós formávamos um grupinho Que gostava de conviver juntos E acabamos, parece que Criando um estilo de música Que foi... A Bossa Nova É, que foi adotado pelo mundo inteiro Até hoje A Bossa Nova Quero ouvir vocês A Bossa Nova Música 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 Olha ele aí o samba Olha ele aí Olha ele aí O samba Olha ele aí Na época do Iê 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 Você foi o único sambista que veio com o partido alto e fez sucesso naquela época Não sei porque eu não estava muito nessa coisa não fiz de onda Porque no duro eu queria mesmo era ser compositor Eu queria ter uma música gravada com uma estrela Esse é o sonho de todo compositor Mas depois me chamaram para gravar e tal Eu falei que não queria gravar, que eu não queria ser cantor Aí eles tiveram uma ideia Vamos fazer o seguinte Eles falaram, a gente grava um disco para você Aí quando eu fui para o estúdio sozinho Eu, Mariano do Cavaco, Darcy da Mangueira Era eu tocando um tantã Um cara que era lá de Vila Isabel que batia um pandeiro assim E a gente gravou a porção de músicas Aí quando eles ouviram lá Eles falaram, Martinho, é isso aí que nós vamos fazer O disco vai ser esse Vamos para o estúdio só para dar mais uma Incrementada Uma incrementada Aí demos a capuchada ali Virou o disco, foi sucesso Mas aí não tinha problema nenhum Porque eu já cheguei na frente O disco estourou, bateu todo mundo Eu nem acreditava, era muito estranho A voz da gente Não sei, vocês todos já devem ter A gente tem a impressão que a nossa voz é diferente Quando a gente não ouve ela reproduzida É verdade Eu não tinha muito isso Quando eu ouvia a minha voz Minha casa Do mundo é pá É já gozada Valeu O João O João Seu xará batizou Cristo Grito batizou João Lá no Rio Jordão Lá no Rio Jordão Se João também soubesse Quando em junho é seu dia Iria do céu pra terra Tudo cheio de alegria Soltando foguete João Fazendo festejo E tanta fogueira Que queimava o mundo De Isalé Que queimava o mundo De Isalé Que queimava o mundo Por falar em mundo João Como vai o mundo João Este nosso mundo João Que é de todo mundo João Anda João Vamos João Diga João Fala Não tá mole Não, José Esse mundo louco A deleza Mostra sempre um pouco Bala de canhão E bomba de troco Aonde? Bem pertinho, irmão De onde? Lá do Rio Jordão Bem pertinho, irmão Lá do Rio Jordão Mas a salvação, José É nossa rosa do povo Que dá ao povão Horizonte novo Um jogo do barão É macaco, leão É rosa do povo O nosso sabão Modesta parte É rosa do povo Esse seu sorriso, José É rosa do povo O vasco, o mencão É rosa do povo É rosa do povo Rosa do violão É rosa do povo Então quem seria, João? Do povo sem rosa É, nem haveria José Essa nossa prosa É José É João É Drummond É paixão É o irmão É o amor Linda flor É rosa do povo É paixão É paixão É o irmão Era a música A letra foi acusada De ser imoral Não, mas na época Menina moça Pra você ter ideia O divórcio Estava em discussão E havia uma discussão terrível Gente a favor A gente conta Que nem A criminalização A discriminação Da maconha Era mais forte A discussão Entre os divorcistas E os antes A música foi acusada Quem puxou essa Celebre Como você diz Do popular Foi o Flávio Cavalcante Ele falou que a música Ia contra a instituição Da família Porque falava em Não só porque falava em Divorciar Mas falava em Disquite 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 Até era meio aceitável Eu Mas falava em Amigar Amigar Era um palavrão Não se falava Em família Quando uma mulher Queria falar mal Do outro Falava Fulano é amigada Então foi isso Dá uma voz Para vocês entenderem Então cantem Vambora De leve Só Menina Menina moça Vai passear Vai passear Que rapazinho Pra acompanhar Pra acompanhar Tá passeando Já quer flertar Já quer flertar Quem tá flertando Quer namorar Quer namorar Já quer namorar Já quer noivar Já quer noivar Você está noiva Quer se casar Quer se casar Quer se casar Quer se casar Mas quer se casar Quem tá casado Só quer brigar Só quer brigar Quem tá brigando Quem tá brigando Quer diz que tá Quer diz que dá Mas tá diz que tá Quer se amigar Quer se amigar Quer separar Quero separar Quer separar Quer separar Quer separar Separar, separar, tá separada, não quer amar, não quer amar, não tá amando, só quer chorar, só quer chorar, chora. Ela ia só ter aí e depois a censura não deixava, passou um tempo eu botei aquela segunda parte, mandei de novo aí que eu consegui liberar, por isso que ela não tá no meu primeiro disco, né, que era óbvio. Botei uma segunda, quero assim. Não chora menina, para que chorar, o elevante a cabeça e vá se consolar, esta vida é comprida e você tão querida, eu preciso do amor que você tem pra dar. Vamos cantar, cantar, lararará. Vamos cantar, cantar, lararará. Você já disse que a Bolsa Nova é um samba de apartamento, como é isso? É isso mesmo? Eu não sei, as pessoas começavam a me classificar. Acho que trocaram os instrumentos do samba, né, aí eu trouxe o piano, o contrabaixo. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, em 72, aí eu comecei a gravar um pouco com o pessoal do samba, Clara Nunes, João Logueira, Elza Suárez. E aí eu queria botar violinos nas ruas, queria falar, mas no morro não tem violino, no morro não tem piano. Eu digo, mas o que é que tem uma coisa a ver com a moça? Aí que é o barato, o barato tá aí, né, vizinho? Não tem, mas bem que poderia ter. Você tem influência também da música caribenha no seu som? Também. Música latina, como isso aconteceu? Eu fui para os Estados Unidos à procura do jazz, que eu queria aprender, me dedicar a esse tipo de coisa. E cheguei lá, não tinha o jazz, não rolava, rolava mais a salsa e o mambo e o tchá-tchá-tchá, porque tinha bailes, então isso facilitava que tivesse trabalho todas as noites. E o jazz, não, o jazz era uma coisa muito rara para poucas pessoas que gostavam disso. E eu me vi tocando com o pessoal das orquestras latinas, como Tito Poente, Mongo Santa Maria, Ed Palmieri. E como eu passei nos Estados Unidos mais de 10 anos, eu tive que, fui absorvendo aos poucos. Então, hoje já é um pouco natural o jeito que eu toco o meu samba, é um pouco um samba caribenha, mas tudo bem. É um samba salsa. É um samba salsa. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal Quintal do seu olhar Olhar do coração Bananeira não sei, bananeira sei lá A bananeira sei lá, tua maneira é dizer Bananeira não sei, bananeira sei lá A bananeira sei lá, tua maneira é dizer lá com você Será no fundo do quintal Quintal do seu olhar Olhar do coração Bananeira não sei, bananeira sei lá A bananeira sei lá, tua maneira é dizer lá com você Será no fundo do quintal Quintal do seu olhar Olhar do coração Bananeira, 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 bananeira Bananeira Bananeira, 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 bananeira Bananeira Olha ele aí, o samba, olha ele aí. Vem cá, é necessário ter uma classificação de estilo do sambista, MPB, bossa nova? O samba, ele tem vários tipos de samba, né? Inclusive, a bossa nova é um tipo de samba. É só uma forma de fazer o samba, né? Diferente. Diferente. Inclusive, aquela batida da bossa nova original, que o João botou no violão, ela é do pandeiro. Tatum. Tatum, 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 é a bateria do pandeiro. A grande vantagem, na minha opinião, do João Gilberto mesmo, foi pegar, conseguir botar essa batida no violão, porque até ali o violão era tudo com muita harmonia, era mais na área do choro e não na área da cadência, da batida, assim. Então, ele botou isso, ele botou o violão na mão da meninada. Daí, pronto, andou. Ficou mais percussivo, né? Ficou mais percussivo. Não é isso, João? É isso aí. É. Estou falando, estou lá na frente de um dos caras que inventou a parada. Ah, isso faz sério. E como é que é a parceria dos dois? Eu conheci João, não me lembro aonde. Foi nos corredores da RCA Vitor, ali, aquela antiga companhia dos técnicos. Ah, sim, foi ali, né? Eu estava gravando, vocês estavam gravando e nós nos encontramos no corredor. Isso. Depois fomos para o bar. Depois fomos para o bar, não sei o quê. João não bebe mais, né? Não, agora não. Posso cantar uma aqui? Pode, canta aí. Eu e o Jorge saíam por aí e tal, aí um dia. Ele falou, Martinho, estou com mais ideia lá. Mas nós temos que ir lá para casa para eu pegar o piano, brincar e fazer uma musiquinha. Falei, está legal. Amanhã. Aí, hoje, tipo, hoje eu dei uma esticada. Cheguei muito tarde, no outro dia eu estava... Eu falei, caramba, vou ligar para o João que não vai dar. E depois dessa noite de hoje, daí, caralho, o João vai ser pesado. Aí, não, vem para cá, vem para cá. Aí eu fui, né? Aí cheguei lá e tal, me dei um cafezinho. Aí começou a brincar no piano e tal. Aí eu falei, João, já está na hora de tomar uma. Aí ele falou, parceiro, aqui e agora, só muita luz. Aí eu fiz a música toda baseada, a letra toda baseada da luz. Lâmpadas, faróis, lanternas. Arxotes, velas, lampiões. Lampaninas, gambiarras. Olapotes e tarões. Clara luz que vem de longe. Brilhos no meu coração. Se eu estou na claridade, quero luz para o meu irmão. Relampejos, pirilampos. Lua, sol, brilhante olhar. Sol vermelho além dos campos. O fuscante, cintilá. A beijos, abraços, afagos. O fogo do amor conduz. Como a estrela que... E os magos. Para aquele que é ser velho. É isso. Pra os magos. Para me casar com você, eu vou ter que me cuidar. Contratar um personal. Treino para me acelerar. Também vou ter que fazer uma dieta alimentar. Catuava no almoço. E ostras antes do jantar. Para me casar com você, eu vou ter que me cuidar. Contratar um personal. Treino para me acelerar. Também vou ter que fazer uma dieta alimentar. Catuava no almoço. E ostras antes do jantar. Quando a gente for deitar. Um bom pó de guarantá. Se a quentura estiver morna. Come um ovo de codorna. Se a noite for em fina. Aí só pau de cabina. Se ela quiser vir no fim. Pimenta no amendoim. E depois pra me acalmar. Suco de maracujá. 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 Pra me casar com você. Eu vou ter que me cuidar. Contratar um personal. Treino pra me acelerar. Também vou ter que fazer uma dieta alimentar. Catuava no almoço. E ostras antes do jantar. Quando a gente for deitar. Um bom pó de guarantá. Se a quentura estiver morna. Come um ovo de codorna. Se a noite for em fina. Aí só pau de cabina. Se ela quiser vir no fim. Pimenta no amendoim. E depois pra me acalmar. O que? Suco de maracujá. 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 Suco de maracujá é bom, mas acalma. Suco de maracujá. 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 Voltar no tempo, nos anos 50 Qual era o lugar do samba naquele momento? O samba é um conquistador, é um vitorioso Lá no início ele era marginalizado Era proibido fazer samba Tem até um barato que o pessoal, o Bando da Lua Aquele pessoal do Noel Rosa, do Braguinha e companhia Eles não queriam cantar samba Só o Noel Rosa que pegou e botou o samba lá dentro Eles não queriam cantar samba Eles recusavam a cantar samba Porque era uma música do pessoal das favelas e tal Aí depois foi rolando e tal Subi a morro e impôs o samba no pessoal Tudo mudou e foi mudando e tal E como é que o pessoal da Bossa Nova viu o pessoal do samba nessa? Era nossa fonte de inspiração O samba sempre teve presente desde que a gente nasceu O João Gilberto, o Johnny Alf, o Antônio Carlos Javim Começamos a fazer música derivada do samba Morava todo mundo em apartamento Com aquele violãozinho, não tinha guitarra elétrica ainda Não tinha chegado a essa fase Então o Antônio tinha que tocar realmente mais baixinho Para não incomodar a vizinhança Depois das dez E geralmente música só começa depois das dez Sempre Então ficava aquele negócio meio murmurado Meio sem voz Tanto que os primeiros cantores com pouquinha voz Mas tiveram grandes problemas Porque na época não existia tal coisa Exato Tinha só os cantores de verdade E a partir da Bossa Nova todo mundo pode cantar Todo mundo podia cantar Todo mundo pode cantar atualmente Exato Mas aí isso também foi importante Quando chegou a Nara Leão, não é? Chegou a Nara Leão Chegou que ela também tinha uma voz miúda Mas cantava muito bonito Nossa cantora, não é? Nossa cantora, é Botou outros temas também dentro da Da Bossa no início A música era muito light Era o barquinho, o pato, não sei o que O amor Não tinha uns temas mais Lobo palmo É, não tinha um tema mais Nas letras Não era um muito Era tudo bem assim Suave Aí depois é que foi Com a Nara Leão Que ela chamou o pessoal pra casa É quieto, não sei o que Aí já meteu a acender a vela E tal E foi por aí É isso É isso O quanto que eu sofri Não tem que me afastar De ti Não chorei Não chorei Como um louco eu até Sorri Mas no fundo só Nas angústias que senti Sempre sonhamos Com o mais eterno amor Infelizmente eu lamento Mas não deu Nos desgastamos transformando Tudo em dor Mas mesmo assim eu acredito Que vai ler Quando a saudade bate forte É envolvente Eu me possuía na sua intenção A minha cuca Naqueles momentos quentes Em que se acelerava o meu coração Ex-amor 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 Samba na camboa Beleza Beleza Mas no fundo só Eu sei As angústias que senti Tem alguma coisa que vocês não fizeram na música ainda que vocês têm vontade de fazer? Eu não sei Mas acho que tem ainda Alguma coisa que eu Tenho que fazer Preciso fazer Mas ainda não sei o que é Tá bom E Donato Eu também Tem alguma coisa que eu preciso fazer também Na música Mas ainda não sei o que é Então a gente tá Então vamos fazer música Então vamos cantar Daquele amor Pode ser Daquele amor Nem me fale É um dia Cheguei pro Martinho e falei Eu tenho uma ideia pra gente fazer um samba É mais ou menos assim Daquele amor Nem me fale 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 Eu vou fazer o resto Mas não deixe de ser uma grande ideia Daquele amor Nem me fale Aliás em música O fundamental É um mote É uma coisa Como dizem É uma célula Tanto pra criar melodia Como pra fazer uma letra O grande barato Fazer uma letra É mais difícil pra mim Do que fazer música Acho que Botar letra é mais difícil Então quando você tem um mote Daquele amor Nem me fale É isso É um mote Já foi Como é que é Donato É isso que ele fez É isso que ele fez Deixa o resto Deixa que eu faço o resto Mas daquele amor Nem me fale É de minha autoria O resto é dele Podemos falar de futebol Devagar sobre a temperatura Descomendando o problema do irá E o tiro que levou Posso até discutir Religião Ou falar no domingo De sol A inflação O racismo E a loucura Mas daquele amor Nem me fale 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 Não me fale que eu me rito Perco a linha Dá um grito Depois fico depressivo Todo cheio de saudade Depois de uma coisa bonita Não restou nem amizade Mas daquele amor Nem me fale Daquele amor Nem me fale Daquele amor Nem me fale Daquele amor Daquele amor Toca! Podemos falar De futebol! De bacia Devagar sobre a temperatura Discutir os problemas do Irã E o tiro que levou o rei Posso até discutir religião Vou falar num domingo de sol Criticar até ele deu inflação O racismo, o machismo, a tortura Mas daquele amor nem me parei Daquele amor nem me parei Não me fale que eu me rito Perco a linha, dou um grito Depois fico depressivo Todo cheio de saudade Hoje uma coisa bonita Não restou nem amizade Mas daquele amor não me parei Daquele amor nem me parei Não me fale Na música Gaiolas Abertas, a letra fala em passarinho Voa, voa, passarinho Vocês estão falando da libertação da mulher Exato, essa melodia bonita que o João me deu Eu quis fazer, estava em uma época assim Que falava muito da libertação da mulher Essa coisa toda Mas eu queria falar disso, mas não queria falar Aí peguei Falei passarinha Voa, voa, passarinha Voa, tá Aí eu estou falando disso Voa lá para o perigo Aí eu viajei Eu viajei o João Donato Parceiro Oh, você não estava aí Eu passei a música para Nara Leão Aí a Nara Leão gravou e tal Eu fui ver Ela botou Voa, passarinho Voa, passarinha Aí o João Ô João Ô, parceiro Não dá para cantar lá no Acre Passarinha Passarinha tem outra conotação Tá bonita É isso Voa, voa, passarinha Voa, a caiole está aberta Não, não já te prende mais Voa, bate as e vai embora Mas há perigos lá fora Riscos e pedras mortais Voa, pra ser livre em vários riscos 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 Voa, que é um salão Canta, pra ser livre em vários riscos Canta, pra ser livre em vários riscos Boa, Passarinha! Boa! Boa! Pra ser livre prais riscos. Boa, foge lá pros altos picos. Canta, canta, vai chamar um companheiro. Que tá voando magueiro, entre flutas tropicas. Canta pra chamar o companheiro Que tá voando um vagueiro Entre frutas tropicais Maldonato, Martim da Vila Esse é o Samba na Gamboa Samba, galera, que o Samba é uma coisa tão boa Ó, nós aqui outra vez no Samba na Gamboa Fique ligado, pois quem é do mar não enjoa Fique com a gente aqui no Samba na Gamboa Samba, galera, que o Samba é uma coisa tão boa Ó, nós aqui outra vez no Samba na Gamboa Fique ligado, pois quem é do mar não enjoa Fique com a gente aqui no Samba na Gamboa O Samba é a nossa raiz O Samba não pode parar É a verdadeira arte popular Fique com a gente aqui no Samba na Gamboa Fique com a gente aqui no Samba na Gamboa Fique com a gente aqui no Samba na Gamboa